Bora falar de futebol, bora falar de Palmeiras 0-SP2 no Allianz Parque, resultado que encerra um tabu, não existe mais essa história de que o São Paulo não vence no Allianz Parque, conseguiu a sua primeira vitória, seus primeiros três pontos e além de tudo conseguiu três pontos no momento importante do Campeonato Brasileiro porque a partida envolvia um confronto direto entre quarto e o quinto colocado. No fim das contas o quarto colocado venceu. E a partida ela fala muito por si só, eu vou separar e destacar alguns pontos de observação que eu tive porque o time que quis vencer o jogo de fato, o time que mais quis buscar o gol, foi o time que venceu a partida, foi o São Paulo e aí pinta o problema em relação a esse Palmeiras. Um Palmeiras que sofreu diante do Botafogo jogando fora de casa e agora sofreu diante do São Paulo jogando dentro de casa onde o Palmeiras aliás sofre demais para conquistar resultados no Campeonato Brasileiro. até agora tem apenas uma vitória jogando no Allianz Parque, como o mandante tem duas porque venceu o Santos também por 2x1 no Morumbi. Fora isso, quatro empates e agora uma derrota para a equipe do São Paulo. Bom, o Palmeiras começa esse jogo com as mesmas dificuldades que tinha contra o Botafogo. São as mesmas dificuldades encontradas na saída de bola. Um Botafogo mais presente no campo de ataque com uma marcação alta e conquistando os espaços, conquistando o território. Futebol é um jogo de ocupação de espaço. É claro, há treinadores que buscam trabalhar da seguinte forma, o time que correr mais vence. Mas há treinadores que trabalham com a ideia de que o time que ocupar melhor os espaços vence. Aí a diferença entre intensidade e também entre posicionamento, entre um jogo com um trabalho muito mais de posse de bola do que vertical. Mas enfim, o que eu quero destacar passando isso é o seguinte, a equipe do Palmeiras não conseguiu sair jogando. E o São Paulo, pelo contrário, conseguiu sair jogando. Mas também conseguiu se impor nas roubadas de bola no campo de ataque. Para se ter uma ideia, o São Paulo rouba uma bola na saída em um erro de passe do Luan, em que o Brenner quase faz o gol. E qual é o detalhe desse lance? O Luan está muito distante de qualquer meio campista. Palmeiras sai jogando com a bola no chão, mas o time fica espaçado. E aí a dificuldade é muito grande para, de fato, continuar a jogada, construir a jogada. Ganhar campo com a bola no chão. O Luan tentou, a bola não saiu do campo de ataque do São Paulo. Pelo contrário, o São Paulo roubou essa bola e o Brenner quase fez o gol. Em outras duas oportunidades, o São Paulo não roubou a bola. Isso antes dos 20 minutos. Mas o Luan teve de isolar e o Lucas Esteves também teve de isolar. Então a marcação do São Paulo funcionou, não só em uma roubada de bola que quase gerou um gol, mas também em uma pressão que obrigou a equipe do Palmeiras a se desfazer da bola. E o São Paulo receber a bola, um time que gosta de ter a bola, e aí construir as suas jogadas. O São Paulo foi construindo as suas jogadas, deixando dois zagueiros lá atrás, um lateral, dependia, claro, de onde o lance se construía, e um volante mais postado, geralmente, o Luan. No fim das contas, os seis homens que jogavam no campo de ataque do São Paulo tinham tranquilidade para trocar passes. O Palmeiras, quando subia a sua marcação, esse é um ponto importante, ele não sufocava quem tinha a bola. Então aquela ideia de pressionar o adversário para que ele fique desesperado e lance a bola sem qualquer precisão para o seu campo de defesa e você comece a construir as jogadas, não acontecia. O Palmeiras subia a marcação apenas para tirar as opções de passe. Mas quem tinha a bola, poderia pensar o jogo. E aí o que o São Paulo fazia? Compactava um pouco mais o seu jogo. Você vai perceber, o Igor Gomes voltava para buscar, o Daniel Alves voltava para buscar, o Luciano voltava para o meio campo para buscar e para receber essa bola em superioridade numérica. Então o São Paulo conseguia fazer com que a ocupação de espaços de passes fosse algo tranquilo. Porque o Palmeiras ocupava um certo número de espaços, com alguns jogadores e aí outros saíam das suas posições para ajudar e não tinha um acompanhamento, aliás, eles não tinham um acompanhamento de marcação. Algo, por exemplo, que o Gustavo Gomes fez com o Jô. Quando o Palmeiras jogou contra o Corinthians em todas as oportunidades, quando o Jô vinha buscar a bola no meio campo, você viu o Gustavo Gomes do cangote dele. E isso não acontecia com o São Paulo hoje. O São Paulo tinha um trabalho de bola um pouco mais fácil para sair jogando, porque ninguém acompanhava quem vinha da frente e mudava o posicionamento. E trocava o posicionamento justamente para aumentar o número de possibilidades de passes e, de fato, sair jogando. As opções aumentavam e isso acontecia com tranquilidade. E aí que tá, depois que o time do São Paulo conseguia alcançar a metade ofensiva do campo, imediatamente o Palmeiras voltava para o seu 4-4-2, tirava a pressão do campo de ataque, que não era uma pressão em cima de quem tinha a bola, repetindo, e não marcava a pressão em quem tinha a bola e em quem recebia o passe. Era uma marcação cercando a zona, sem necessariamente machucar quem tinha a bola. Não no sentido de lesão, mas no sentido de pressionar quem tinha a bola. E assim o São Paulo conseguiu criar com tranquilidade. O São Paulo conseguiu jogar, saindo com bola no chão, tinha espaço para pensar e aproveitar o quê? A ocupação de espaços. Da mesma forma que o São Paulo ocupava espaços no campo de defesa quando era necessário ganhar uma superioridade numérica, ocupava espaços e se movimentava no campo de ataque. Com bola no chão na saída, o Reinaldo pegou uma bola no campo de ataque e cruzou por o Igor Gomes quase fazendo de cabeça. Vamos buscar mais dois lances? O São Paulo teve o Tietê recebendo na lateral, perceba a movimentação, perceba a ocupação de espaços inteligente, para justamente receber a bola em condições de jogo, sem ter um marcador já parado do seu lado. O Tietê recebe na lateral e ele vê o Igor Vinícius passando como um foguete no meio. Solta para o Igor Vinícius, que recebe essa bola dentro da área e finaliza. Ou seja, um São Paulo que teve um Tietê em outra posição, tendo tempo para olhar uma infiltração e conseguir fazer a jogada. Isso já no campo de ataque. Terceiro exemplo. O Igor Gomes cruza uma bola da direita. Cruza uma bola da direita. Perceba que o Igor Gomes estava cabeceando uma bola na outra jogada, dessa vez ele cruza uma bola da direita para o Reinaldo pegar do lado esquerdo com espaço e bater, finalizando para o Jailson fazer uma boa defesa. O time se movimentou, o time criou, o time apareceu em diversos momentos com jogadores em diferentes posições, buscando o quê? Atacar os espaços. E tendo uma intensidade na marcação e também, não só na marcação da saída de bola, e também tendo uma intensidade na movimentação. Pô, Fragul, mas aí você está querendo dizer que o São Paulo é uma seleção e o Palmeiras é um time de quarta divisão. Não. É a execução da ideia do treinador, que também é muito criticado, Fernando Diniz, mas a execução da ideia dando certo. A pressão na saída de bola funcionando com o Palmeiras tendo-se de se fazer das bolas. E também o time ocupando espaços no campo de defesa para conseguir fazer a saída de bola com ela no chão e ocupando espaços no campo de ataque para levar o time a uma condição de finalização. O Palmeiras, na estratégia que teve, não conseguiu fazer nada. Perceba, o Palmeiras roubou uma bola na frente aos nove minutos. O Veiga rouba essa bola, acho o Lucas Lima pela direita, ele cruza, o Willian dá uma escorada e o Wesley bate impedido. Mas bate ainda com dificuldade. Essa é a roubada de bola que o Palmeiras, de fato, consegue fazer com que o São Paulo se atrapalhe. Aos nove minutos depois disso, o São Paulo consegue sair jogando com tranquilidade. Veja só, outras jogadas que o Palmeiras teve. Duas. Veja se você não se recorda da partida do Palmeiras contra o Botafogo. O Wesley chutando de fora da área, depois de um passe do Veiga pelo meio. E o Patrick de Paula chutando de fora da área para a defesa do goleiro Thiago Volpi. Ou seja, mais uma vez, assim como foi no primeiro tempo contra o Botafogo, o Palmeiras não tendo uma saída de bola, não tendo uma compactação, absoluta dificuldade para criar algo pelo meio e também pelas pontas, já que não tinha dois pontas de velocidade dessa vez. E a partir daí, tendo a solução, tendo como solução, a jogada individual. O chute do Wesley de fora e o chute do Patrick de fora da área. Isso que o Palmeiras conseguiu fazer com o São Paulo e tudo isso que eu disse que o São Paulo conseguiu fazer com o Palmeiras. Isso significa o quê? O que você assistiu? Um São Paulo no campo de ataque, um São Paulo parecendo mais à vontade em campo e um São Paulo trocando mais passes, tendo mais posse de bola dentro do campo de ataque do Palmeiras. E não o contrário, não uma posse de bola passiva. No fim das contas, o São Paulo conseguiu aplicar a ideia que tinha no primeiro tempo e o Palmeiras não, ainda que o placar tenha virado 0x0. Na segunda etapa, o São Paulo, aliás, o Palmeiras troca cinco atletas novamente. Entram o Verón, Scarpa, Luiz Adriano, Danilo e Ramírez. O Luan se lesiona, fica como centroavante, o Ramírez vira zagueiro. Isso logo depois da entrada do Danilo e também da entrada do Ramírez. Mas essas são as alterações para que o time mude a sua postura. E o Palmeiras tem dois lances durante todo o segundo tempo. Dois lances. Scarpa chutando de fora da área e o Scarpa finalizando uma falta para a defesa do Thiago Volpi. Esses são os dois lances que o Palmeiras conseguiu criar. Agora, vamos olhar o que o São Paulo fez no segundo tempo? Bola no chão. O Reinaldo, de novo, podendo finalizar aos dois minutos. Aos dois minutos do segundo tempo. O que aconteceu contra o Botafogo? A mesma coisa. O time adversário do Palmeiras conseguindo jogar no começo do segundo tempo também. Depois, jogada com o Igor Vinícius recebendo, buscando a linha de fundo e cruzando para pintar um cabeceio do Brenner. Buscando linha de fundo. O Palmeiras buscou linha de fundo? Lucas Esteves buscou linha de fundo talvez uma vez no primeiro tempo. Marcos Rocha em nenhuma oportunidade. Veja a diferença. O São Paulo, com marcação alta, rouba a bola com o Daniel Alves. O Igor Vinícius infiltra. Repare, o Igor Vinícius, lateral direito, infiltrando na área, pelo meio, pertinho ali da meia-lua. E toma o pênalti do Lucas Esteves. O Reinaldo abre o placar 1x0 para a equipe do São Paulo. Vamos continuar? O Reinaldo recebendo livre depois do São Paulo trocar passes no meio campo mais uma vez. Chuta de perna esquerda e a bola passa raspando a trave. Por fim, Daniel Alves trocando passes com o Igor Vinícius até que ele recebe em profundidade. Busca linha de fundo, solta a bola no meio e o Pablo, que entrou no segundo tempo, faz o segundo gol. Isso já no finalzinho da partida. Então, perceba como o São Paulo conseguiu executar melhor a sua ideia de jogo. E por isso foi vencedora. Por isso se mostrou mais disposta a buscar a vitória. O Palmeiras não conseguiu colocar a sua ideia de jogo de forma que ela fosse interessante. De forma que ela fizesse do Palmeiras uma equipe perigosa. E aí, na entrevista coletiva, o Luxemburgo se questionou sobre jogo bonito ou feio. E aí eu quero dar a minha opinião sobre esse assunto. Porque é o seguinte, eu acho que jogar bonito ou jogar feio é algo absolutamente subjetivo. Você pode jogar bonito e você pode jogar feio. Mas você tem de fazer com que essa ideia de jogo, seja ela bonita ou feia, para quem quer que esteja analisando, ela tem que funcionar. Essa ideia tem que dar resultado. E ela tem que ser uma ideia. E eu acho que é aí que está o segredo. É o que funciona e o que não funciona. E não o que é bonito e o que é feio. O Luxemburgo se apegar ao que é bonito ou ao que é feio é algo tão subjetivo que não serve como parâmetro. Não serve como parâmetro. O que o Felipão pensa de um futebol bonito? É o futebol que foi campeão brasileiro em 2018. Para muita gente aquele futebol não é bonito. Para o Jorge Jesus, por exemplo, aquele futebol não é bonito. Para o Sampaoli, aquele futebol não é bonito. Mas para o Felipão é. E funciona. Dá resultado. A ideia é bem executada. O Palmeiras, de forma reativa, era perigoso. Agora, o time do técnico Wanderlei Luxemburgo, de acordo com ele, tem de voltar a jogar feio para ser menos vulnerável e, a partir daí, conseguir recuado, buscar na velocidade os gols e os resultados. Pois bem, pode funcionar. É uma ideia de jogo. Agora, isso não significa que o time está jogando feio. Se funcionar, o time estará jogando bonito. A questão é a seguinte. Voltar a jogar feio. O Luxemburgo disse que queria um time jogando bonito e leve. E que faria isso no Campeonato Brasileiro. E agora ele diz que vai deixar de fazer. Mas o Palmeiras só jogou bem e leve três partidas desde a retomada do futebol. Contra o Santos, no Morumbi. Contra o Corinthians, na vitória, por 2x0. E também, contra o Bolívar, na vitória, por 5x0. Ponto. Foram os três jogos, depois da retomada do futebol, que o Palmeiras tem como referência de jogo bonito. Todos os outros não foram bonitos. Os resultados podem até terem acontecido. Mas não foram bonitos para o Palmeiras voltar a jogar feio. Então, isso foi algo bem curioso e bem diferente. E acho que o Wanderlei Luxemburgo tem que se apegar menos ao feio e ao bonito e mais ao que funciona e o que não funciona. Eu acho que esse é o segredo. E veja só. Aquele estilo que o Wanderlei considerava ser feio, ele funcionou para conquistar o Paulistão? Funcionou. Mas, veja bem, foi aos trancos e barrancos. O Palmeiras sofreu para vencer o Santo André. O Palmeiras quase foi para os pênaltis com o Santo André dentro do Allianz Parque. O Palmeiras sofreu para bater o Água Santa. Saiu atrás no placar. O Palmeiras não teve facilidade para vencer a Ponte Preta. O gol da classificação foi uma bola chutada de fora com desvio. Os dois jogos contra o Corinthians, o Palmeiras teve alguma facilidade? O Palmeiras afundou o Corinthians? Não. Não. Nenhum dos dois times jogaram bem. Nenhuma das duas equipes conseguiu jogar bem, melhor dizendo. Então, aquele time, ele era um time que jogava feio e que poderia muito bem não ter funcionado. Porque foi aos trancos e barrancos. Não houve uma consistência. O Palmeiras chegou a ter um período em que levou poucos gols, é verdade. Mas diante de adversários muito frágeis. E eu até falei aqui, de fato, o Palmeiras passava por um período em que mostrava que talvez fosse uma equipe regular defensivamente com dificuldade de criação. Mas, quando o Campeonato Brasileiro embalou, foi possível perceber que não. Veja só. Intensidade. Não se vê intensidade na marcação, é raro. Isso aconteceu contra o Corinthians e contra o Santos apenas. Nem na saída de bola se vê intensidade também. Porque a saída de bola é sempre muito morosa. Não há velocidade, não há intensidade. Então, não há para atacar e não há para defender. Ocupação de espaços. O time pensa demais para jogar. Sendo assim, quando o time tem uma mania de um jogador receber a bola, pisar, olhar para cá, olhar para lá e aí decidir o que vai fazer, naturalmente ele é uma equipe que não está ocupando os espaços como deveria. Porque quando o jogador recebe a bola, de acordo com o treinamento, ele naturalmente vai ter companheiro sem a bola, aparecendo onde ele já imagina. E ele pode fazer um jogo rápido, uma triangulação rápida. Porque trata-se, no jogo vertical, de antecipar a marcação. Ou seja, você antecipa o que a marcação está pensando, ocupa os espaços antes dela e assim faz a bola girar sem que o adversário consiga pegar essa bola. Isso não acontece. A ocupação de espaços no Palmeiras é morosa, assim como a saída de bola. Partindo desse princípio, a equipe cria com muita dificuldade. Não à toa, como eu já destaquei contra o Botafogo e também hoje, a equipe criou em jogadas individuais. Simplesmente individuais. Pouquíssimas vezes houve uma tabela ou uma construção. Pois bem, compactação. Quando ataca, muitas vezes ataca com três jogadores e vários deles demoram para chegar os outros atletas. O Palmeiras não ataca de forma compacta, por isso não sai triangulação. Por isso o Wesley muitas vezes tem que puxar para o drible, por isso o Patrick de Paula muitas vezes tem que chutar, o Scarpa tem que chutar. Porque é a opção mais viável. Veja só, na saída de bola, espaçamento é a mesma coisa. O time não está compacto, Luan e Felipe Melo recebem a bola, tem a opção do lateral aqui, do lateral ali e do meio para frente. Os jogadores estão muito distantes. Quando a marcação do adversário vem, a opção é tentar lançar nas pontas ou lá na frente para a briga do centroavante. Porque está muito difícil dar um passe para frente, já que os adversários estão chegando e a opção está distante. E quando você tenta esse passe, acontece o que aconteceu com o Luan. O Luan tenta esse passe, o passe é muito distante, a marcação está chegando. Com tranquilidade ela antecipa e o Brenner tem a bola com a defesa desarrumada exposta. Então reparem nos problemas. E o time cria pouco coletivamente e leva gols quase todo jogo. Esse é o resumo da história. É o Palmeiras que cria pouco coletivamente, como eu disse, ataca muito individualmente, com espaçamento, sem compactação. E nos últimos 14 jogos do Campeonato Brasileiro levou gols em 12. Quando você tem dificuldade para criar e dificuldade para defender, é natural que você derrape em muitos e muitos jogos. Mas o que faz você mais derrapar do que tropeçar? Qualidade individual. Um Wesley criando uma boa jogada. Um Rafael Veiga conseguindo uma boa jogada. Um Lucas Limado num passe diferente. Um Matias Vinha acertando um cruzamento na cabeça de um atacante. Isso tem feito a diferença para o Palmeiras não tropeçar mais do que já tropeça. Então eu acho que essa é a análise do Palmeiras atual. É um Palmeiras que de fato não tem uma cara. E se tem um padrão, é um padrão moroso, com dificuldades para criar e dificuldades para defender. Então é um trabalho realmente que faz com que o torcedor do Palmeiras não aspire uma conquista de Copa do Brasil, tendo um time que leva gols praticamente todos os jogos e tem dificuldade para criar. Assim como a Copa Libertadores da América. E no Campeonato Brasileiro, que exige uma regularidade grande, o time pode até, por conta da qualidade individual, brigar lá em cima. Mas não vai brigar por título. Deve brigar por vaga na Copa Libertadores da América, porque o elenco de fato é qualificado. Bom, foram quase 20 minutos. Espero que você tenha alcançado o fim do vídeo. Muitas anotações aqui. Haja coisa para falar. Enfim, eu quero que você deixe o seu comentário. Estou muito contente. Mais de 15 mil inscritos. Quase 15.100 já do último vídeo para cá. Espero que você tenha curtido. A galera tem comentado. O Leonardo Sissoto e o Fernando Daichonin falaram até para eu comentar sobre as falas do Lucha na entrevista coletiva. O Moisés sempre presente. O William também sempre presente. O Moisés indignado com o que o time tem produzido. O William está deixando de assistir os jogos do Palmeiras. Quem mais? A Claudete sempre comentando aqui, tentando buscar otimismo, mas sem conseguir. Eu percebo, eu leio os comentários de vocês. O Fagner bastante revoltado. Enfim, o Carlos Roberto sempre trazendo uma análise, assim como o Matheus Mila. Então, eu quero que você deixe o seu comentário. Eu vou ficar muito contente em ler alguns. Talvez eu não consiga responder por conta do tempo. Mas eu consigo ler, tento responder e fico muito contente com a movimentação do canal. E com a moral que vocês dão para o trabalho. Tá certo? Então, deixa o like aí que é importante para o vídeo. Deixa o seu comentário. Eu vou ficar muito contente. Assim como a galera que eu citei que está sempre presente. Se eu não citei alguém, eu agradeço do mesmo jeito de coração. São muitos os comentários. E, além disso, é claro, eu peço para que você se inscreva no canal e passe para os seus amigos e para as suas amigas também. Valeu? Bora falar de futebol.